Toque de cabeça, bola bate no corpo, voltou, cruzamento, espalma o goleiro, toque, gol do Criciúma! Gol do Criciúma, 5 minutos e meio! Um bombardeio dentro da área do Internacional, primeiro pelo zagueiro Rafael Silva, depois a grande defesa do goleiro do Internacional Dalírio Fernandes, e Lucão no rebote, está metendo para dentro do gol, fazendo o primeiro gol da partida e fazendo a sua torcida vibrar intensamente. Criciúma larga na frente do Cão, ele fez o gol, Zé Alberto! O treinamento fechado do Inter nesta semana era o de bola parada, para corrigir problemas defensivos na bola aérea. Guto Ferreira explicou, e Danilo Fernandes agora se lamenta. Na primeira bola alçada na área do Inter, o zagueiro Rafael Silva cabeceou no segundo pau, se livrou do zagueiro do Inter, foi puxado pela camisa, já poderia ser até marcado o pênalti para o Criciúma, mas na sequência, sem que houvesse a intervenção dos zagueiros, dois jogadores do Criciúma chegaram na frente do gol, e o Lucão chutando meio para baixo, a bola quicou, foi para o fundo da rede, Criciúma 1 a 0! Descanteio cobrado, gol! Gol do Internacional! Cuesta! Gol do Internacional, Klaus, Klaus, e ele tocou! 48! Se faz um pouco de justiça finalmente aqui no Bira-Rio, Criciúma que vai para o raio, que o parta com o antijogo, com o retranca, pelo menos um empate o Inter está conseguindo, Klaus fez o gol, o Inter empatou aos 48, Zé Alberto! Um gol de pênalti de cabeça, foi dali que Klaus subiu no meio da defesa do Criciúma, para fazer o gol, que bota um pouco mais de justiça nesse jogo, cobrança do escanteio, o zagueirão veio por trás da defesa, e ali cabeceou, canto esquerdo do goleiro Luiz, o Inter no final empata a partida 1 a 1!